Olá, bem-vindos a mais um episódio de Maturidade de Aze. No episódio de hoje a gente vai falar sobre maturidade e responsabilidade. Eu acredito que nada melhor para a gente falar sobre responsabilidade do que retomar uma frase que foi repetida várias vezes pelo Viktor Frankl. Uma frase que foi escrita pelo Rabino Hillel, um dos grandes iniciadores da tradição talmúdica entre os judeus há mais de dois mil anos atrás. E segundo Hillel, se eu não o fizer, quem o fará? Se eu não o fizer agora mesmo, quando eu deverei fazê-lo? E se eu o fizer apenas por mim mesmo, o que serei eu? Essa frase, guardando aqui agora o que ela pode trazer de provocação para a gente, ela já dá para a gente várias pistas importantes acerca do que é a responsabilidade. Mas sobretudo a gente precisa entender de partida o que é a responsabilidade. E essa não é uma palavra difícil de a gente entender, pelo próprio significado imediato que a palavra mesma soa aos nossos ouvidos. Responsabilidade tem que ver com a capacidade de responder. A pessoa responsável, de fato, é aquela que responde. Mas responde a quê? Responde sobretudo às provocações que a vida faz. E a vida, convenhamos, nos faz provocações o tempo inteiro. Nos faz provocações no nosso ambiente de trabalho, nos faz provocações na nossa vida social, nos faz provocações na nossa vida de família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. A vida nos provoca. E provoca a mim, e provoca a você. E pede de mim, e pede de você, uma resposta. A provocação nunca é uma provocação genérica. O que a vida pede da gente não é algo que ele pede de todo mundo de igual forma. O que a vida pede, pede de você. E, de fato, se a gente pensa só nas três perguntas feitas pelo Rabino Hillel, a gente já tem uma grande indicação acerca, justamente, da incapacidade de responder às provocações da vida, que é própria do imaturo. Com efeito, o imaturo é aquele para quem a pergunta se eu não o fizer, quem o fará, tem sempre na ponta da língua Ah, o fulano pode fazer. Ah, deixa para Beltrano. Por que não o meu chefe pode fazer? Por que que meu pai não o faz? O imaturo, ele nunca assume para si a responsabilidade. Ao mesmo tempo, pensando na segunda provocação do Rabino Hillel, o imaturo é aquele que deixa para depois a resposta. Ele entende que, bem, veja, por que fazer agora se eu posso deixar para amanhã? E, com isto, ele protela, posterga, empurra para depois, ou, para usar uma palavra que está meio comum entre nós hoje em dia, ele procrastina. O que, no fundo, no fundo, nada mais é do que uma certa preguiça de fazer agora o que eu devo fazer agora, cumprir agora o meu dever? A terceira pergunta, a gente vai ter justamente uma terceira e mais grave característica do imaturo. O imaturo faz as coisas por si mesmo, ou seja, para a sua própria autossatisfação, e, portanto, quando isto que ele tiver que realizar, quando esta resposta que ele tiver que dar, for alguma coisa que interessa agora, o mais imediatamente possível, quando aquilo que ele vai fazer responde à sua necessidade de conforto, à sua necessidade de satisfação pessoal, à sua necessidade de afirmação de si mesmo. Se a gente ficasse só com essas três perguntas, essas três provocações do Rabino Hillel, imagine essas três perguntas dirigidas a um imaturo, dirigidas a um irresponsável. A gente teria um desenho bastante completo daquilo que nos interessa identificar em nós quando o quesito de autoavaliação é nada mais, nada menos do que a capacidade de ser responsável. Mas a gente pode acrescentar, além destas três perguntas e das consequências negativas destas três perguntas, tais como as acabamos de descobrir no imaturo, a gente ainda precisa lembrar que o imaturo é alguém que não assume as consequências pelas próprias ações. Ele sempre joga a culpa no outro. O imaturo também, ele não é capaz de agir de maneira tal em que a primeira iniciativa é dele. Sabe aquele conceito de proatividade que a gente vira e mexe e ouve falar por aí? É isto. O imaturo não é proativo. O imaturo não entende que a demanda, ainda que não seja explicitamente dirigida a ele, pode ser por ele assumida. Isto se chama proatividade. Sabe aquele cuidado de, veja, assentado à mesa junto com a sua família, sem que as pessoas tenham pedido para serví-las de um copo d'água, você se levanta, pega a garrafa e serve a todas as pessoas da mesa. Isto é proatividade. Algo que, certamente, o imaturo não faz. O imaturo também é incapaz de honrar os seus compromissos, por menores que sejam, o que dirá os grandes compromissos. O imaturo, como a gente já disse tantas vezes em outros dos nossos vídeos, ele é alguém que não consegue aceitar, e o pior, ele ignora os feedbacks que lhe são dirigidos acerca dos movimentos que ele tenha feito, acerca das suas próprias atitudes. Pessoal, a gente não precisaria ficar aqui descrevendo longamente as características da pessoa madura. Bastaria que a gente pensasse todo o oposto do que acabamos de dizer. O maduro, portanto, é proativo, o maduro, portanto, assume as responsabilidades, assume a culpa pelos próprios erros, assume as consequências daquilo que ele tenha cometido, e procura corrigi-las, corrigir essas consequências, corrigir os erros cometidos, intervindo nas consequências. O imaturo, ele sempre assume pra si, toma pra si a primeira responsabilidade sobre aquilo que ele deve fazer, e o faz o mais rapidamente possível. mas o mais importante de tudo, que é algo que pra mim é o ponto, talvez, mais significativo de característica da pessoa madura no que diz respeito à responsabilidade. A pessoa madura, ela nunca age visando a si mesma. O fim de suas ações é sempre um outro. O fim de suas ações é sempre o outro. a sua preocupação é sempre com relação ao outro. Veja, isso se faz presente, por exemplo, nas nossas relações em casa, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com o nosso, nossos filhos, com o companheiro, namorado, noivo, noiva, namorada, no momento em que, por exemplo, você é o primeiro a entender que não, veja bem, o erro foi meu. e é o primeiro a pedir desculpas e é o primeiro a corrigir o erro cometido. Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você assume para si a responsabilidade para a manutenção da qualidade e do equilíbrio das relações da tua família, nas tuas relações? Isto é uma característica muito importante da responsabilidade. A pessoa madura, ela entende que a sua ação é sempre dirigida ao outro, tem sempre como objetivo o outro. Mas o que a gente pode fazer para começar a tornar a nossa vida uma vida mais parecida com a vida da pessoa madura quando a gente está falando de responsabilidade? Dou três dicas rápidas para você. A primeira de todas, talvez a mais simples, é aquela de você começar a aprender a se comprometer, a realizar os pequenos compromissos feitos, as pequenas promessas que você fez. Não precisam ser grandes, não precisam ser as grandes promessas. Comece pelas pequenas. Esforce-se ativamente dentro de um tempo determinado, um tempo estabelecido, esforce-se no sentido de cumprir as promessas que você fez na vida. Segunda, comece a prestar atenção de forma retrospectiva nas decisões que você tomou. Tome um tempo analisando as decisões que você já tomou na vida. E, sobretudo, examine as consequências dessas suas decisões. isso vai te ajudar a entender com maior clareza o quanto você detém um protagonismo na vida no que diz respeito justamente à sua responsabilidade, ao cumprimento dos seus deveres. E terceira e última dica prática. Escolha um desafio, um desafio específico no que diga a respeito à responsabilidade. Seja responsabilidade no trabalho, seja uma responsabilidade em casa com a sua esposa, com o seu esposo, seja uma responsabilidade em casa com os teus pais, com os teus filhos, não interessa. Uma responsabilidade social ou na tua faculdade, na tua escola. Escolha um desafio, um desafio específico e que diga respeito à sua responsabilidade na vida e trabalhe de forma consistente no sentido de realizar esse desafio. O que significa de forma consistente? Empregue todos os meios, traga para a tua realidade nessas várias circunstâncias e neste objetivo específico, os meios necessários para realizar. E envolva-se de forma ativa no sentido de ver acontecer aquilo que você se propôs. Você vai perceber devagarzinho, nascendo em você, uma capacidade de responder à vida daquela maneira como a gente espera que um homem e uma mulher maduros devem responder. Em primeira pessoa, agora e sempre pensando no outro. flight típico típico